Na aldeia Nakagosuko do Norte, no cimo de uma colina, a uma altura de aproximadamente 160 metros, se erguem as ruínas do castelo de Nakagosuko, consideradas patrimônio cultural da humanidade. Construído no final do século XIV, entre aproximadamente 300 castelos gusuko, este castelo é o que ainda permanece como a maior atmosfera do tempo da sua construção. A forma elegante é chamada de gusuko clássico. Esta aparência nos remonta à história antiga de Okinawa, e os métodos de empilhamento das pedras nos fazem sentir a sabedoria de Uchinachu. Patrimônio Cultural da Humanidade As ruínas do castelo de Nakagosuko Esta forma é única, com espaços planos rodeados por muralhas de pedra chamadas curua, colocadas em seis locais, chamados de recintos conjuntos do castelo da montanha. O castelo Nakagosuko foi construído por volta do século XIV. Era a era do renascimento no ocidente. Era a Ming na China. Era a Muromachi no Japão. Era a Sanzan em Okinawa. Transbordando o romanticismo histórico, o charme do castelo Nakagosuko foi o que levou Saeko Jashiki a querer experienciar este ambiente ela mesma. Nakagosuko Jōwa toa,この坂道を nobota先にあります. 1月頃になると, Tsuabuki no Hana de mankaiになるんですよ. Nakagosuko Jōwa toa, Tsua Buki no nome所でもあるんです. こんにちは. はい,こんにちは. 今日,私と一緒に皆さんを Nakagosuko Jōwa toa, anai-se-te-kureu, Nakamuraさんです. よろしくお願いします. はい,よろしくお願いいたします. 早速ですが, Nakamuraさん, 他のグスクと比べて, Nakagosuko Jōwa toa no particular. 教えてください. はい,琉球王国時代のね、中ぐす区間切りのちょうど真ん中に標高160メートルのね、約1キロに渡った琉球石灰岩の丘があるんですね。 その丘の上に作られているんです。 西側の方は斜面を降りていきますと谷間になって川が流れている。 それから東側の方はね、石灰岩の断崖絶壁が続いているんですね。 西側からも東側からも敵に攻められることがほとんどないということになりますね。 だから立地条件がね、後ろを作るのはとてもいい場所です。 城壁がね、空に向かって高くそびえ立っているということと、城壁の横の線がね、曲線を多く用いてね、非常に柔らかくなっているということ。 そして城壁の上のね、角々に隅頭と呼ばれるね、目印があるという。 総合的に見て、この中ぐすく城を見る人にとって優雅な感じを抱かしてくれるということから、このお城のことをね、私たちはみやびなぐすくと呼んでいます。 そうなんですね。 じゃあもっと中ぐすく城跡のことを教えてください。 はい、わかりました。じゃあ城内をご案内いたしましょうね。 ありがとうございました。 A questão da parte de trás foi concebida como um entalhe para permitir que sejam lançadas flechas por cima e pela parte lateral, no caso de um ataque inimigo. A questão da parte de trás de trás de trás de trás e de trás de trás de trás de trás. Abre a base de um esquema que se torna não, não consegue, não consegue, não consegue, mas não consegue, mas não consegue. Esse技術 é o deus 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 deus. O terceiro é a parte deus do seu ser deus, que é a parte da mesa do seu ser. A parte da mesa, que o seu ser deus deus deus, é o seu ser deus 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 deus. E aí Continuando, eles chegam até o recinto, à norte, depois do portão da parte de trás. No recinto à norte, o influente senhor da guerra, Gossamaro, do governo real de Ryukyu, ampliou os edifícios do castelo e adicionou um ponto de água no exterior. Por conseguinte, o sistema de drenagem foi construído por debaixo do pavimento em pedra, para evitar que o inimigo descobrisse. Ainda hoje, continua operacional. . Pão estando em um meio marinho, como é o novo marinho, o aqui é o fundo do marinho, como é uma marcha em jangaia. Ela foi criada para se achar as marinhas. Já que o marinho de marinho para ter uma periça, é o marinho que se torna um cara na frente de uma pareça. Ela é uma pua para se voltar. E também o meu bairinho para ver se sentar aqui. A parte do cúlpura é um fonte de 550 anos de cúlpura. A parte do cúlpura de cúlpura de cúlpura. A parte do cúlpura de cúlpura é um pouco mais de 3 anos atrás. A parte do cúlpura na parte do cúlpura. A parte do cúlpura de cúlpura é um pequeno quadro de cúlpura. A parte do cúlpura, a parte do cúlpura, é uma parte do cúlpura de cúlpura. Protegido pelas amplas muralhas do castelo O terceiro recinto conhecido como recinto defensivo Uma vez que não existe um portão com uma ligação nem para o segundo recinto Onde a família do rei vivia Nem para o primeiro recinto onde se localizava o palhaço principal Se acredita que isso servia para forçar os soldados de guarnição A enfrentarem o inimigo sem fugirem E para lutarem até o fim conforme as ordens Além disso, o terceiro recinto é um local onde você pode ver A essência do trabalho manual do castelo Nakagosu Alô duro e o a um o o o o o, a a um o o o o o, a um que se transform'u e, elas isnei, e o o, a um e o, o o o sa mano que se prepare' a um a um o o o o, a um e o e o a um o o E aí Odeado por muralhas do castelo com muitas curvaturas redondas, o segundo recinto tem a melhor vista do castelo Nakagosuko. O Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante os nossos olhos e podemos ver ainda cerca da metade de Okinawa. Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante os nossos olhos e o Mar do Leste da China se estendem. Oceano Pacífico e o Mar Oceano Pacífico e o Mar Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante os nossos olhos e o Mar do Leste da China se estendem. Para as regiões norte e sul, é as ilhas periféricas vizinhas. É cerca da metade de Okinawa. Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante de Okinawa. Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante os nossos olhos e o Mar do Leste da China se estendem. Oceano Pacífico e o Mar do Leste da China se estendem perante os nossos olhos e o Mar do Leste da China se estendem. Oceano Pacífico e o Mar, O primeiro recinto é o recinto mais espaçoso do castelo Nakagosu. É o local onde os senhores e os súbditos do castelo realizavam negócios oficiais. Também é um local para conhecer relativamente a história de Nakagosu. Antes da guerra, a prefeitura da aldeia de Nakagosu estava situada aqui. Então, o primeiro recinto tinha sido o centro dos negócios oficiais de Nakagosu naqueles tempos. Tereztão aqui é o centro daia? O城 é onde temos o centro de interior. O central Building é que foi um Recently, onde temos o lugar que cai montano. Portanto, o Richter temos existentes que varmişfitos e ficou recordas no involving. A será que تھ见 oties mas, antes de relative position e bloqueios serenidade. E aí Cunhês pai e alharo d'água para se finalizar o jornal. O cantante de 4 décis arquivos do jornal. É o 1458 ano, no velho srape-9 de 18 e 15 de em. Em 2016, no maisus pomadas. Em casa e me chamou-se a fã-de-safís. Ele pensou-se com o jornal. Em chegada, patch-lein o anj eleveni a soldados e o congenvertedo em um dos. Em sonores de dada pedazos, mas não se engane para nada. Silêncio Então, o nome é Chigue Otaquim, o城 todo o seu poder de guardar, como eu acho que é um bom dia. Então, o Guzucu é um lugar para o que não é, como um lugar para o que você tem, como um lugar para o que você tem? Sim, sim. O que você tem, como um lugar para o que você tem, como um lugar para o que você tem, como um lugar para o que você tem, As árvores crescem rapidamente e as formas naturais do mercado recinto azul permanecen nesta área muito sagrada do castelo de Nakagosu. Por essa razão, o recinto azul não agride o ambiente e era uma forma de dar as boas-vindas aos deuses em vários locais. Três inúmeres do centro, o O recinto já queiu, pode ser na terra, e tem entre os dois. O recinto sul, o o recinto é o recinto. A recinto é, o recinto é o recinto. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Então se você derrubar, se você não tem mais nenhum inimigo, como se você tem uma estrutura de uma forma como uma matriz. E a forma de sermôn, a forma de sermôn é um bucho de uma obra de sermôn. O bucho é um bucho de sermôn, Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.